Bem, com muito prazer recebendo mais uma vez o meu canal, o Lobão. Lobão, claro, evidentemente não precisa apresentá-lo. Lobão, poxa, é alguém que consegue combinar não só todo o trabalho artístico importante que ele faz, como a reflexão sobre o Brasil, fazer essa combinação. E de um longo período, e principalmente agora, que é um momento, eu acho, Lobão, um momento mais, sem exagero, mais dramático da história do Brasil republicano, porque combina a crise política, a crise econômica, uma crise social, um país perdido, sem saber pra onde vai, e o que é pior do tudo, a crise sanitária pior da história do Brasil, mais meio milhão de mortos. E a gente, né, vivendo a situação que há dois anos atrás, se falássemos que fôssemos viver uma situação como essa, ninguém acreditaria. Então, Lobão, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E como é que é ficar em casa produzindo as canções da quarentena? Como é que é esse trabalho? Oi, Vila, tudo bem, Vila, pra todo mundo que está nos vendo? Um alô pra todo mundo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Pessoalmente, é óbvio que nós estamos aqui, eu fico preocupado com a minha equipe, porque a gente está sem trabalhar, sem trabalhar porque a gente trabalha mesmo, vai pra estrada, pra shows, né? E a gente está, desde fevereiro de 2019, sem fazer show. E isso foi realmente o que diferenciou, dando o meu dia a dia. De resto, eu praticamente realmente não saio de casa e trabalho aqui nesse estúdio. Então, é claro que, movido a vários motivos, eu comecei a fazer esse projeto. Primeiro, o que deu o start foi a morte do Aldir Blanc, que se alinhavou, em termos de indignação, com a do João Gilberto, o Polivê do Moraes Moreira, vários outros, não só artistas e escritores, que a gente vem vendo esse descaso do governo em relação à arte, em geral, que entendeu muito errado a mensagem dos protestos contra a Lei Rouanet, e acabaram sambarcando um processo de vingança, praticamente de revanchismo com a classe artística, muito, muito nefasto para toda a cultura brasileira. Bom, isso foi um dos primeiros motivos. O segundo foi justamente poder abraçar a minha classe com um projeto em que eu pudesse rever todas as minhas canções de formação musical do cancioneiro brasileiro, tipo dos anos 60, 70, quando eu tinha dos zero até 13 anos, e homenagear, fazer um tributo à cultura brasileira e, independente, e isso também faz parte do conceito do projeto, do viés ideológico, que os artistas no Brasil são muito, é um termo que uso, muito simonalizados. O sujeito é perseguido porque é de esquerda, é perseguido porque é de direita, e quem sai perdendo é toda a cultura brasileira. Então, esse foi o arcabouço conceitual de eu poder fazer e poder também praticar arranjos, fazer arranjos, produzir, estudar a produção, crescer como produtor musical. Então, estou aqui fazendo toda essa ciranda de canções. O disco vai sair, se Deus quiser, um álbum triplo de vinilo no Natal, com CD, depois também acompanhado o CD. E isso na mídia física, na mídia analógica, digital, a gente toda semana, agora no mês do rock, a gente vai lançar toda semana em homenagem ao rock nacional setentista brasileiro. Então, vai sair agora Secos e Molhados, na semana que vem, depois Sá Rodrigues e Guarabira, hoje ainda é dia de rock, do Dia Mundial do Rock, Gitar, do Paulo Coelho, do Raul Seixas, e a bolha, do Geraldinho Carneiro e do Aldo Souto Neto, uma música super psicodélica, 18 e 30, para fechar o terço, com uma música maravilhosa chamada Adormeceu. E depois vem Tarde em Itapuã, vem Cais, vem o Diabo a Quatro. E é isso, Vila, estou aqui a mil, dando funções para que eu possa continuar ocupado e motivado. Eu fico pensando, até outro dia estava, acho que não sei se foi no Jornal da Cultura, onde eu lembrei que a gente fica fazendo todos os análises de conjuntura, eu faço isso todo dia, e agora estou terminando, porque fui entregando em partes uma história concisa do Brasil, concisa mesmo. e a coisa mais difícil é ser conciso. É verdade. A gente adora ser prolixo e tal, e tentando manter a mesma estrutura do texto. Aí fico vendo vários momentos, e aí me lembro do Johnny Alf, O Inesperado Faça Uma Surpresa. A história brasileira, ela tem O Inesperado Faça Uma Surpresa, né? E em alguns momentos que parecia, em 1930 até parte assim, em certo momento dá a entender que no dia 15 de novembro de 1930, o Júlio Prestes vai tomar posse e tal, pelo andar da carruagem, até por volta de julho, agosto, tal. E aí, dois meses depois, em outubro, começa a revolução, né? Quer dizer, é uma coisa que muitas vezes o artista tem essa sensibilidade que o historiador, o sociólogo não tem, dessa presença do Inesperado, né? Na história pessoal e na história política do país. Você olhando agora, vendo tudo isso que está acontecendo, não causa estranheza? Eu tenho essa estranheza, não sei como é você, com pessoas que eu achava que eram no sentido bem formadas, não no sentido vulgar da expressão. Pessoas que têm boa formação, estudaram, leram, viram tudo o que está acontecendo, têm uma história de vida legal e tal, e aí assumem posições do radicalismo, especialmente no episódio da pandemia, né? Da questão da contra-vacina, tudo isso. Como é que é isso com você? Eu tive algumas estranhezas com pessoas que eu tinha uma relação bastante antiga, porque isso acabou sendo uma surpresa negativa. Olha, eu tenho percebido, eu estava pensando nisso quando acordei hoje. Eu acho que o Brasil, ele vive uma crise antes de qualquer coisa, e isso se expraia para os outros ataques, né? Uma crise de honestidade. As pessoas não estão sendo honestas com... Porque cada lado tem pacotes de indignação, né? São indignados com isso, com aquilo, ou defendem isso, ou defendem aquilo. Mas o a priori da situação, todo mundo bota debaixo do tapete, porque se você é indignado com o outro, por motivos X, Y, Z, sendo que você defende princípios que também você fica indignado apenas com aquele lado, e o lado que você defende é a mesma coisa. Nós estamos falando, no caso da extrema-direita, da extrema-esquerda, e as atitudes destemperadas, passionais e desonestas que ocorrem, eu acho que é o fruto, a semente de toda essa discórdia, dessa confusão, desse caos que ocorre no Brasil, dessas paixões descontroladas, é uma paixão desonesta, acobertando os defeitos desses princípios que se defendem e atacando ferozmente o outro. Então, isso é de um cinismo, de uma desonestidade, de uma violência. E toda a sociedade brasileira acaba se tornando refém dessa luta. Você viu ontem nas manifestações o PCO, lá, um ataque fascista, e eles acham que detém o monopólio do xingamento, de chamar todos de fascistas, quando o fascismo é uma atitude, como foi aquela. Então, acho que nós estamos sofrendo isso, sabe, Vila? Então, a gente, como você falou mesmo, a gente, de repente, vê pessoas esclarecidas, pessoas bastante bem formadas, e, de repente, cometendo atos absurdos por justamente sofrerem dessa desonestidade advinda, talvez, de uma paixão psicologicamente mal resolvida ou emocionalmente mal resolvida, mas é uma coisa coletiva. Todo mundo parece que está cometido desse tipo de desonestidade. Eu realmente tive essa mesma impressão hoje, com mais calma, vendo imagens do episódio, foi aqui perto do Conjunto Nacional, quando esses militantes do PSOL atacam, tinha lá militantes do PSDB, que estava, e começa, é um negócio, assim, inacreditável, e aí vem em cima dessa questão que você está apontando, e aí mostra, acho que uma raiz, ou seja, que é um país que tem muita dificuldade de conviver com a democracia. A democracia é parte do pressuposto, óbvio, da pluralidade, da divergência, da convivência de contrários, porque a democracia se convive com o contrário, e nós temos essa enorme dificuldade. Nós queremos que todos sejam, pensem, eu estou falando em tese, iguaizinhos ao que nós pensamos. Se pensa um pouquinho diferente, não está com a gente, é nosso, não é nem adversário, é nosso inimigo, eu acho que isso é uma marca. Agora, engraçado, eu estava pensando, estava falando isso com a minha mulher no outro dia, eu me lembro na época do Fernando Henrique, por exemplo, um pouquinho antes do PT, a gente convivia, o Brasil nunca foi muito tolerante, eu me lembro já nos idos pré-revolução que tinham brigas homéricas, de getulistas, lacerdistas, não é? Eu me lembro que tinha um bichinho lá em Palermo que caía, principalmente quando se usava amarelo, irritava os olhos, a turma chamava lá cerdinha, aí depois os outros chamavam de brisolinha, quer dizer, tinha essas contendas políticas, mas eu acho que a partir, depois do Fernando Henrique, quando entrou o Lula, eu acho que isso se aflorou, mas de uma maneira tal que nunca na nossa história deve ter acontecido isso, porque eu vivi esse pré-64 que havia essas paixões, mas as pessoas levavam um pouco mais na brincadeira, se discutiam, mas depois iam tomar um cafezinho, iam comer, fazer um churrasco, agora não, as pessoas querem briga de morte, teve a coisa também que você se lembra, as patrulhas ideológicas que começaram durante os anos 60, o Simonal é um exemplo típico disso, de simonalização, os incríveis, o Dom e Ravel, Maria Creuza, etc, etc, por isso essas canções de quarentena, e mesmo também para o outro lado, veio o Caetano, o Chico, o Gil, tiveram que sair do Brasil por também essa patrulha, agora eu acho que nesse exato momento nós estamos sofrendo esse tipo de paixão mais ao quadrado, exponencialmente muito mais aumentado, de forma exagerada, e isso tudo, assim, aí tem listas de artistas da direita e da esquerda que tem que ser riscados do mapa, depois ficam dizendo que a nossa cultura está paupérrima, está no deserto, porque também essa ação de linchamento do artista, tanto da direita como da esquerda, e isso, estou botando sua classe artística, evidentemente, isso ocorre com todas as profissões, mas isso vai empobrecendo as relações, porque você vai perdendo a empatia com o outro, se não reza da sua cartilha, o outro não merece a menor consideração, respeito, ou seja lá o que for, então isso tudo é uma coisa muito mais séria do que as pessoas não estão percebendo esse tipo de seriedade, esse relacional, uma coisa de relação com o outro, que é o fundamento de uma sociedade, de uma sociedade democrática, isso daí é inconcebível. É isso, deixa eu pegar uma questão para colocar para você o seguinte, eu tento acompanhar um pouco o que está acontecendo também no campo da música, no Brasil e tal, na cultura em geral e da música em particular, mas confesso que nos últimos anos ou até décadas, se for exagerar um pouco, tem muita coisa que eu não conheço e eu só conheço quando ocorre algum tipo de escândalo, morte, algum fato, aí eu abro um portal, vou descendo a barra e vejo uma pessoa que eu falo ela deve ser importante, porque todo dia ela está ali a foto dela, uma frase, geralmente pouco reflexiva e assim e vai passando. Eu acho que em certo momento da história do Brasil havia um diálogo maior entre usando aquelas imagens do Hélio Gáspera do andar de baixo com o andar de cima na questão também musical, entre aquela música feita, vai, para usar as imagens do Rio de Janeiro no asfalto e a feita na favela. Havia um afastamento, mas em certo momento começa a haver uma proximidade. O Manel Bandeira fazendo letra de música, por exemplo, coisa do tipo, só para dar um exemplo. Vai passando tempo, chegou agora com essas metrópoles dos últimos 30 anos, especialmente, criou-se regiões metropolitanas, aqui tem 35 milhões de habitantes em São Paulo, no conjunto da região metropolitana, tem lá no Rio, tem no BH, Salvador, etc., Porto Alegre, Recife, por aí vai, Fortaleza, são enormes. E houve, não sei se estou certo, eu queria ouvi-lo, o que você acha desses últimos 30 anos? Uma fratura, aquelas pontes que em certo momento da história do Brasil existiram, houve uma fratura. Então, há uma série de gêneros musicais, uma série de pessoas que devem ser muito importantes, porque eu vejo um número de inscritos no canal, visualizações, mas que não dialogam entre si, são fraturas da música brasileira e que não há esse diálogo e que correm paralelamente, como se não te vivêssemos no mesmo país. Não sei se fui claro, se estou embaralhando um pouco. Como é que você vê isso, Lomão? Olha, eu fico vendo sobre alguns aspectos e percebo uma coisa. Primeiro, eu comecei a pensar na internet, do fenômeno... Mas, não, eu me lembro de uma reportagem já no início dos anos 90, com o advento do pagode, aquela coisa do pagode Mauricinho, em que surgiram várias bandas. Hoje em dia, essas bandas de pagode que ridicularizavam quanto à qualidade, hoje em dia são tidas por Beethoven, verdadeiros Beethovens da canção de tanta qualidade em relação ao que tem agora. Mas, naquela época, eu me lembro que teve uma reportagem se não me engano no Jornal do Brasil, no Globo, lá no Rio, sobre essa notoriedade compartimentada, vamos dizer assim, dessa fama. Os pagodeiros explodiram na corrida de parede, vamos dizer assim, não tinha ainda a internet, de uma maneira vivaz, substancial. E o que aconteceu? Fizeram uma enquete, pegaram uns pagodeiros daqueles, pinçaram daqueles grupos de pagode, e puseram na central do Brasil, no meio da hora do Rush. Todos passaram em columnes. Apesar da fama e do prestígio, ninguém conseguiu reconhecê-los como figuras populares. E eu acho que a última vez que isso aconteceu, antigamente, o artista era, de certa forma, o famoso, era onipresente na vida brasileira. Você podia não gostar do Fuzer. Eu sou o Roberto Carlos, nos anos 80 mesmo, a gente, a gente, a qualquer lugar que a gente vai, a gente, ninguém conhece a gente, goste ou não gosta, mas sabe que a gente existe. Eu acho que isso começou a acontecer, primeiro, por uma erosão da própria, pelo próprio hábito, o que aconteceu? As rádios, que são um grande arauto do inconsciente, do imaginário brasileiro, poético, musical, se amaranharam naquela coisa da prática do jabá. Então, a coisa foi o poderio econômico, porque, antigamente, você dava um jabá, o cara aceitava, mas tocava a música que ele gostava, fazia uma média. Aí, a coisa ficou num nível tão industrial que houve um filtro, um filtro de poder aquisitivo. E aí, o que acontece? A partir daquele momento onde foi inexorável a influência maligna do jabá, vamos dizer assim, na canção brasileira, a coisa foi se tornando assim. As gravadoras que cuidavam, tinham dois lados das gravadoras antigamente. Tinha os chamados arrimos, que eram superpopulares, que vendiam muito, para que tivesse orçamento para bancar, sabe, um Gal Costa, uma Maria Bethânia, um Chico Arque, que nunca foram campeões de vendas, mas que detinham o poderio cultural. Então, havia um equilíbrio. O que acontece a partir dos anos 90? Essa coisa de boys band, o que era diminuído, virou um status quo. Então, as gravadoras começaram a parar de investir a longo prazo no artista, e aí você percebe que o artista tem uma vida útil a partir desse momento de os três, quatro anos. Por quê? É o tempo de contrato que a gravadora tem, e ao invés de permanecer, manter a evolução desse artista, o artista fica famoso, as nuvens crescem, e ao invés deles renovarem, eles trocam por um outro, porque o artista ali, no caso, é bastante descartável. E o que acontece? Uma notoriedade explosiva, mas não há uma consolização da imagem o suficiente para que o imaginário brasileiro capte. Acho que começou aí. E a coisa foi se deteriorando com a internet. os nichos foram se auto-filtrando, e aí você vê, tem pessoas que têm 20 milhões de seguidores, eu nunca ouvi falar. Então, aí você fica com os tubos, se fossem os tubos isolados do mundo, de milhões de pessoas. Agora, eu acho que o motor de todo esse empobrecimento foi justamente os que deveriam cuidar da indústria cultural, das prioridades culturais brasileiras, foram sendo aniquiladas por uma ânsia de poder econômico e que bypassou completamente a coisa da qualidade, a vontade de cuidar do cancioneiro brasileiro. E aí nós estamos vivendo isso. Acho que não só aqui, mas no mundo todo, isso aconteceu porque são majors, são multinacionais que se espraiam. É claro que aqui no Brasil, que já é um país muito propenso à propina, já vai, isso aqui floresceu de uma maneira muito mais cruel do que o resto do mundo. É, eu acho que é por aí. Eu acho que também tem alguma relação, não sei, nós fomos em um certo momento da história, no século XX, entre 1930 e 1980, meio século, 50 anos, foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. O Brasil cresceu muito, foi tudo muito rápido, aquelas transformações, o deslocamento nordeste e sudeste, né, que depois da Segunda Guerra, especialmente, com a inauguração da Rio Bahia, foi o maior deslocamento do mundo ocidental, foi uma coisa fantástica, foi bom para o Rio, São Paulo, o norte do Paraná, aquela massa, ao mesmo tempo, o país está se modificando rapidamente, o número de eleitores duplica, triplica, quadriplica, rapidamente, porque para trabalhar você estava a ter dois documentos, a carteira profissional e o título de eleitor, né, tinha de ter, se não mostrasse a carteira profissional, esteja preso, né, precisava mostrar a carteira profissional, esteja preso e tal. Então, tudo aquilo, aquele otimismo, tudo aquilo, eu acho que é na política, na economia, as pessoas melhorando de vida, né, porque a pessoa sabia que o seu filho viveria melhor que ele, e ele estava vivendo melhor que o seu pai, né, quer dizer, essa, toda essa noção de progresso, de crescimento, das grandes cidades, de uma forma, algumas vezes, meio anárquica, São Paulo, o crescimento, era a cidade que mais crescia no mundo, no final dos anos 1950, início dos anos 1960, mas daquela forma bagunçada, mas crescia, o migrante chegava aqui, saía de Quixeramobim, no sertão central de Ceará, chegava aqui, três semanas depois, arrumava um emprego numa fábrica de Osasco e virava operário, quer dizer, de sertanejo, onde ele não tinha, ele era um homem do coronel qualquer um, ele virava eleitor, podia votar em que ele quisesse e estava numa fábrica, ele dava um salto histórico e na Inglaterra demorou dois séculos com o cercamento, só que durava dois meses, o salto, quer dizer, saía de uma sociedade radicalmente distinta, e eu acho que a influência na cultura, na literatura, na música, para ficarmos no campo da música, acho que foi muito grande. Quando o país começou a tropeçar e nós começamos a tropeçar economicamente e ficar muito do pessimismo, que é o produto da realidade mesmo, momentos difíceis, acho que isso deve ter se refletido, e a sociedade ficou muito complexa. Hoje é difícil, estava lendo agora, escrever um raiz do Brasil, porque a sociedade hoje é muito mais complexa do que era nos anos 30, do século passado. Porque ela está multifacetada. Multifacetada. Então, fazer uma história da música brasileira dos últimos 30, 20 anos deve ser uma tarefa daquelas. Era muito mais fácil fazer em 1970, acho eu. Mas eu vou te dizer uma coisa, Vila, essa coisa que junta tudo o que nós estamos falando. Eu, quando ia para as comunidades, para os borros, para a Mangueira, fascinado com samba, e o meu querido Ivo Meirelles era o meu Cicerone, lá junto com o Auxílio Explosão, aquela turma toda, eu ia lá, conhecia, poxa, Dona Neuma era a tia Neuma, a tia Zica, eram minhas tias, tinha Bolinha, tinha aquelas pessoas da velha guarda da Mangueira, o Paulinho da Viola foi uma pessoa também que muito me ensinou em relação ao pai dele, o Paulo César, o saudoso Paulo César. Eu perguntava muito sobre o samba. Fiquei muito amigo de Nelson Sargento, nosso querido, saudoso, que morreu há menos um mês atrás. Eu fui fazer umas palestras com o Nelson Sargento e ficamos muito amigos. Ele me mandava coisas de Japão, ele pintava também. Eu falava assim, Nelson, me diz uma coisa, você, o Cartola, o Nelson Cavalho, o Paquinho, o Carlos Cachaça, como é que vocês tinham esse vocabulário tão rebuscado, com palavras poéticas? O que vocês liam? Eu falava assim, todos nós liamos Boteiro Lobato, Reinações de Narizinho. É sensacional você ver, porque aí a gente está vendo o quê? Justamente uma sociedade que, por mais compartimentada, ela não era multifacetada, ela não era espanca em seus... Havia uma troca, uma permuta sutil que fosse o suficiente para dar esse enriquecimento surpreendente de como chegou um nível de erudição que seja surreal, mas eficaz, efetivo, e daí, olha só o subproduto dessa permuta, coisa incrível. Não, eu acho que... Então, nós... Havia esse diálogo. Agora, não. Nós estamos... É tudo fragmentado. Não há um diálogo entre esses diferentes gêneros, por exemplo, no canto da música, diferentes gêneros musicais. Eu digo isso porque um dia eu fui participar de uma live, aí falaram antes quem ia participar, eu fui procurar quem era, eu não sabia quem era. e aí eu estive de cara com pessoas que tinham lá 10 milhões de seguidores, eu falei, pô, como eu sou ignorante? Eu falei, eu nem sei quem é. Eu falei, agora eu preciso saber alguma coisa aqui, então eu vou passar vergonha. Mas eu falei, pô, mas como eu não posso saber se tem uma presença tão grande? Mas eu acho... E essas... E as periferias que foram... E no caso do Rio tem uma realidade geográfica, topográfica, muito diferente, que criam uma realidade muito, acho que, única, das grandes capitais brasileiras. Porque, no caso de São Paulo, a periferia, ela não está aqui a dois quarteirões, a periferia, entre aspas. Ela está longe para diabo, está aqui a seis... Diferente do Rio, que o morro você sai, você pode estar aqui a três quarteirões, dois. Você está colado, lá no Rio. Por exemplo, você está em Ipanema, o coração de Ipanema, você tem o morro do Cantagalo, ali perto da Barão da Torre, no meio do Ipanema. Tem a Cruzada São Sebastião, o Vidigal, nós temos a Rocinha, são grandes comunidades que estão ali dentro da cidade, você morando do lado, não é nenhum quarteirão, não, é dentro mesmo. E esse tipo de... E essas necessidades enormes foram fragmentando, e aí vem mesmo a questão de saber, de construir aquelas leituras que foram desde os anos, especialmente em 1930, da noção do brasileiro, o que é o brasileiro e tal. Então, havia um certo diálogo que permitia a construção de algumas visões de Brasil. Hoje, isso é muito complicado, por ter essa realidade tão fragmentada, que a gente não consegue mais saber como é o país, o que é o Brasil, se alguém... Aquelas respostas, claro que elas são muito simplificadoras, mas, em certo momento, se tinha essas respostas. A gente sabe que são questões complexas. Hoje, é mais difícil ainda. E para voltarmos ao início da nossa conversa, e essa tensão política tão grande, e é uma tensão despolitizada, é uma tensão política despolitizada, porque a tensão, se ela é produto de reflexões, reflexões sobre o Brasil, projetos distintos, aí você fala assim, não, eles estão debatendo visões alternativas do Brasil. Quando você vai ver a tensão, espreme, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, porque, primeiro, o cerne da adoração deles não tem projeto nenhum, nem o caso, nem o Lula, a não ser projeto de poder, mas de administração, de melhora de qualidade de vida, efetivamente, não tem, mesmo porque o que se vê é uma bancada de negociações, e quando só assume o poder, nunca você vê uma qualificação real de um funcionário, vamos chamar o cara para o Ministério tal, ninguém vai, porque tem algum mérito real, é impressionante, o cara tem muita influência na bancada e não sei o quê, não tem, o cara não sabe nada do que está acontecendo, e são todos assim, não tem um projeto de governo, tem um projeto de poder e de perpetuação desse poder, por isso que eu acho que realmente essa discussão, essa acalorada desse pessoal entre eles e outra coisa, esses dois lados tendem a agredir o terceiro lado, o isentão, quem está em cima do muro na cabeça deles, o que não tem nada ali em cima do muro, você está tomando uma posição que você não é a favor de um nem a favor de outro, você não está sendo, eu não quero falar sobre o assunto, não, você está falando, eu não quero, eu efetivamente não estou do lado de você, então fica essa besteirada toda, o afloramento de paixões descontroladas, as pessoas ficam mais burras, eu conheço pessoas que têm QIs altíssimos, mais do que o Einstein, fazendo verdadeiras atrocidades, falando verdadeiras atrocidades, se comprometendo para o resto da vida em relação à sua própria integridade moral e intelectual, eu acho que isso foi o ponto pacífico da gente começar a conversar, eu acho isso absurdo, porque era a hora da gente baixar a bola e ver os designios verdadeiros do Brasil, a gente não quer autoritarismo, a gente não quer fisiologismo, queremos populismo, não queremos salvadores de pátria trambiqueiros, não queremos caudilhos, não queremos líderes religiosos salafrários, e é tudo que nós temos, temos o militarismo bananífero aí por aí, então nós temos tudo que há de pior, inclusive nos dois lados, você não pode se esquecer que não é só a direita que pede intervenção militar, a própria PCO, na época da Dilma, foi lá exigir intervenção militar, então os dois lados são muito parecidos, são autoritários, são apaixonados, são bitolados, procuram interesses pessoais, por exemplo, está aí uma das grandes, como é que se diz, chavões, quando vão me, tanto à direita quanto à esquerda, por causa desse cacuete mesmo, quando vão querer me ofender, se isso possa ser possível, se vocês não perderam um carguinho no governo, isso quer dizer muito, isso diz muito em relação à nossa fome do cabide de emprego, que todo mundo procura, que todo inconsciente brasileiro jurídico, mal sabendo deles que eu sou uma pessoa absolutamente avessa ao termo gravata, ao cabide, ao funcionalismo público, porque eu sou um artista, eu estaria regredindo, pensando, mas isso significa que todo imaginário, que todos, o reconde das suas almas, tem lá, eu quero um dia, eu vou apoiar esse fulano, ainda vou receber um carguinho, seja lá como contínuo de uma repartição, mas eu acho que essa fisiologia, esse interesse que vai até a idolatria mística, o mito, o pai dos pobres, você vê que é tudo muito igual, a conduta dos militantes, tudo isso, então significa que nós estamos numa monocracia, monomaníaca, de mediocridade, de pensamento político e de a soberbamento das paixões que superam em muito o bom senso, a justiça, a clareza, a honestidade e o pragmatismo, de querer assim, nós queremos funcionários que funcionem, meu Deus do céu, a gente não quer ficar calentando, nutrindo déspotas, tiranos e charlatães. Nesse trabalho que estou concluindo, eu fico olhando outros momentos da história, não tão distantes da história republicana e falo assim, acho que fui muito seco porque eu olho parte do presente, a minha cabeça está no presente, eu falo assim, acho que fui muito severo em certos julgamentos de personagens da história do Brasil, porque aí eu comparo com o presente, verdadeiros estadistas, verdadeiros estadistas, eu vou até confessar que é algo que eu não devia falar, mas aí eu estava dando agora, fazendo uma diagonal sobre o governo Sarney e estava mexendo nos planos de estabilização, todos fracassados, no Cruzado, no Cruzadinho, no Cruzado 2, no Bresser, no plano Verão e ao mesmo tempo, lendo a literatura econômica tal produzida na época, também vi a questão da aproximação do Brasil com a Argentina, que começa ali e depois nasce na década de 90 o Mercosul e tal. Aí tem umas visitas do Sarney, várias que ele fez, acho que é um presente que não sei se foi o que mais visitou o país da América Latina, o presente brasileiro. E eu estava lendo o Rubens Recuprio, que é uma pessoa muito séria, que ele estava dizendo assim que o que chamava, ele foi assessor do Sarney, a visita em alguns países, é que ele começava a discutir a literatura daqueles países. Então ele visitou a Venezuela, chamou a atenção, porque ele começou a falar do Rômulo Galegos, lá do que foi brevemente presidente, e aí as pessoas falam, pô, mas ele conhece isso, tal, tal. E aí tem umas fotos da visita dele à Argentina, na época ainda do Alfonsinho, e aí vem o Borges, ele está conversando com o Borges e tal. Aí eu falei assim, imagina o Lula conversando com o Borges, ou o Bolsonaro conversando com o Borges. Aí eu falei, eu perguntei para mim mesmo, mas espera um pouco, quer dizer que você está mudando a sua visão do Sarney, aí você fica dialogando com você mesmo, aí eu falei, não, eu tenho lá todas as minhas observações que eu já fiz sobre o Sarney, mas, puxa vida, a que ponto nós chegamos? O retrocesso é enorme, porque eu me lembro, a primeira vez que eu fui ao Maranhão, Vila, foi nos anos 80, não sei o que, o Sarney, o presidente, e eu fiquei impressionado com a onipresença do Sarney, dos aeroportos, e você tinha as livrarias do aeroporto, tinha-se prateleiras só dos livros do Sarney, é claro que tinham atas, tinham coisas das mais diversas naturezas, mas ele escrevia, ele escrevia um parágrafo inteiro e depois fazia ler livros, independente do barimbom, dos de fogos, era membro da Academia Brasileira de Letras, e tal, sem discutir o valor da obra dele, mas é um Dante, perto do Lula ou do Bolsonaro, que a gente acabou se acostumando, depois do Fernando Henrique, com três presidentes muito toscos intelectualmente, tanto a Dilma também era um constrangedor, e parece que isso virou um atributo positivo, uma coisa assim, olha, o cara do povo, o cara é ignorantão, o cara é leite condensado, passa a notar, o grotesco virou marketing, você ser tosco, você ser rudimentar, você ser elementar, você passou a ser um ponto positivo no seu currículo, não só uma questão apenas de coincidências, vamos dizer assim, do retrocesso, mas parece que é uma questão de um determinado valor intrínseco, ah, o cara é do povo, então não vai ser presidente, vai ser outra coisa, na verdade, porque você tem que ter, e isso me chamaram de elitista, aquela coisa, eu falei assim, olha, eu acho, me falaram, porque você não é político, eu falei, eu não sou gabaritado, acho que o político tinha que ter uma série de atributos para poder sê-lo, sabe, tem que ter idade, tem que ter, por exemplo, você vai ser legislador, você tem que ter um curso de direito, saber as leis, tem que saber a Constituição, tem que saber se você vai ser o prefeito, você tem que saber gerenciar empresas, você tem que saber a administração, você teria que ter um curso de filosofia, de outras linhas, você tinha que falar um outro idioma, fluentemente, como é que se diz, os dias de hoje impõem uma situação dessas, você vai numa ONU, você poder falar inglês, no mínimo, então, isso tudo conta negativamente, relações internacionais, história, isso tudo o político deveria saber, deveria saber a fundo, para começar uma vida política, nós temos um nível, não só dos presidentes, mas o nível do político brasileiro, tem cada vez, em todos os níveis, abaixado de uma maneira dramática, e isso acontece aí, a gente vê uma coisa engraçada, o que é engraçada? O alarme da música, na cultura, na política, e, somado a isso, também a gente vê uma outra coisa que é alarmante, o êxodo de brasileiros, as comunidades brasileiras lá fora, são cada vez maiores, provavelmente o nosso grande valor de basta de trabalho, de pensamento, está todo indo embora, então, eu me lembro que fui fazer uma turnezinha nos Estados Unidos em 97, toquei para 8 mil pessoas lá, em Boston, tudo brasileiro, isso em 97, fiz toda a corte dos Estados Unidos, para comunidades brasileiras enormes, shows enormes, antigamente, antes dos anos 80, você fazia para 200, 300 pessoas, fazia para 4 mil, 5 mil, 8 mil pessoas, e isso em 97 aumentou exponencialmente, e isso é muito preocupante, porque o que está acontecendo? Isso é claro um sinal de que o país não está dando a estrutura mínima para que o seu filho fique aqui produzindo. É por aí mesmo, eu estive conversando até nessa área de tecnologia, da informática e tal, isso é patente, os melhores quadros vão saindo, porque o Brasil, como me disse um executivo, o Brasil virou um país barato, com a desvalorização cambial também, então oferece duas, três vezes mais aquele jovem, que geralmente na faixa entre 20 e 30 anos, que o grosso desse pessoal está... e vai embora, e a gente está perdendo quadros importantíssimos, é uma sangria que está ocorrendo no país. Você vê, eu ultimamente estou muito na área tecnológica, porque optei por ser produtor, a gente fica vendo o nível de dificuldade dentro da área de ciência, tecnologia, você não pode importação, fabricação de aparelhos, por exemplo, eu quero fazer endócio, mas às vezes surgiu uma fábrica de campinas de amplificadores sensacional brasileira. Aí eu fui verificar o preço do amplificador final, era o mesmo do importado, eu falei, mas por que? Porque as peças, tudo, o imposto, não sei o quê. Então você tem toda aqui um entrave, tanto para empreendedorismo, para as pessoas que querem fazer pesquisa, você quer um computador, aí você precisa de uma série de tudo é 10 vezes mais caro. Então você vai competir com o seu congênero lá fora, o cara vai começar o jogo ganhando de 10 a 0. Então um sujeito que está na faixa de 20, 30 anos, que tem um marco de futuro pela frente, ele vai dizer, eu não vou ficar aqui, porque isso é um cemitério de empreendimento, isso é um deserto de desenvolvimento, de empreendedorismo, tudo. Então as pessoas vão embora. E como? Aí a gente volta à vaca fria dos governos. Como não tem um plano de governo para justamente aquecer essa área, a área do empreendedorismo, para facilitar a vida das pessoas que realmente querem produzir, pesquisar, fazer a diferença. As pessoas têm vontade de crescer, desenvolver, são essas as pessoas, não são essas pessoas que querem ficar aí encostadas em cabine de emprego, querendo fazer bamata. Então justamente esse caldo de pessoas produtivas, criativas e empreendedoras é que está saindo. Então quando teremos um governo que vai justamente... Essa área é fundamental para o Brasil. É pegar as pessoas que são produtivas e atraí-las de volta para cá e deixar aqui realmente um centro. como que o Brasil pode ser tão atrasado, atrasou-se tanto, né? Eu falei com o Lula em 2002, eu falei assim, poxa, olha só o fenômeno da Coreia do Sul, em 10 anos estão exportando cientistas para o mundo todo. Aí ele falou, companheiro, isso vai ser moleza, nós vamos fazer isso, nós viramos o pior, depois da Indonésia, o pior país em educação no mundo. Então é isso que nós temos na Vila. É por aí. E além desse problema, para a gente concluir, que eu chamo de elite rasta quera, que é um fenômeno das últimas décadas também, que é alguém que tem muito dinheiro, mas um nível cultural baixíssimo. Porque no passado, quando se ascendia economicamente, a primeira coisa era educar bem os filhos. E aí a referência era Europa, estar na Europa e tal, e buscar um refinamento cultural aqui no Brasil. agora não, não estão nem aí. É ser ignorante e ter orgulho da ignorância, e ter desprezo pela cultura. E uma coisa que eu estava falando até ontem para um amigo no Telefonema, que é o seguinte, parece que é assim, eles iam assistir o filme e não entendiam o filme, mas tinha outras pessoas que entendiam, então que ficavam com um complexo de inferioridade. Liam um livro, não entendiam, mas outros falavam, é um grande livro, mas um complexo. Aí ia numa exposição de artes plásticas, todo mundo falava que lindo, ele falava, pô, mas eu não estou achando lindo, eu não entendo nada. Quer dizer, tudo aquilo, então agora esse rancor, esse ressentimento, aflorou, chegou, veio à tona de falar, olha, eu tenho dinheiro, eu não quero saber de vocês, eu tenho ódio da cultura, parece o general franquista, só falta puxar o revólver. Então, isso é uma coisa que está presente, então você tem uma elite rastaquera, é uma coisa assim, inacreditável. E pega mal hoje em dia, se você, nem exuberar ou exibir cultura, basta exalar um caldo cultural um pouquinho mais refinado ou ser alvo de bullying. Falei, o cara é todo esquisitão, o cara fala umas coisas aí esquisitão. É assim que a gente vive. Eu conheço criaturas assim, da idade escolar, e isso o Thomas Sowell, que é um intelectual conservador negro, maravilhoso, eu sou fã dele, que ele estava fazendo um estudo das periferias dos negros nos Estados Unidos e um decréscimo do QI. Tipo, garoto de 12, 13 anos estudando química ou estudando moza, aí ele vai para as ruas e os caras ficam, daqui a pouco está iô, iô. sabe? Porque é uma prensa, tinha uma menina aqui do lado que começou a dançar balé, morava aqui, não tem nenhuma comunidade, Paraisópolis, e ela começou a pegar a paixão pelo balé, foi mostrar o balé para o pessoal lá do funk, pô, levou cascudo, não sei o quê, no seguinte está lá rebolando, esqueceu o balé. Então, pensa nisso no nível macro, é muito esquisito, porque, por exemplo, grandes guitarristas negros, você tinha as pencas, blues, B.B. King, foram cada vez, hoje em dia está cada vez menos, porque você tem uma estratificação só de um tipo de música e aí essa música ela é muito... muito estreita o nível de abrangência dela, entendeu? Porque eu acho legal isso ter, sabe? Ter funk, ter hip-hop, eu adoro isso, mas na medida que isso possa, como o rock, era uma coisa que eu achava muito legal dentro do rock, porque o rock sempre foi abrangente. Por exemplo, meu interesse por música clássica veio do rock. Comecei a ouvir Stravinsky porque uma banda que eu gostava começou, os shows deles abriam com Stravinsky, e tinha um violão clássico, espanhol, piano, quer dizer, você tem uma gama do blues até o clássico no rock que permite, é um estilo que abraça os outros estilos, né? Enquanto você vê esses outros são muito estratificados e ficam assustados. se vê uma outra coisa que é um pouquinho mais refinada ou menos diferente, é totalmente rejeitada. Então, isso são coisas, né, Vila, que, por uma terceira via que todo mundo faz, era necessário às pessoas que estão dentro dessa sintonia, dessa preocupação que a gente está exalando aqui, perceber que esse tipo de agenda tem que ser visto o quanto antes, porque... E com gentileza, e não com revanchismo, porque entra o cara que interteu o mal da lei Rouanet, que é uma lei que precisa para poder ajudar os artistas, tem que acabar com todo mundo, tem que fazer perseguição ao artista, todo artista é vagabundo, então, você não tem, você só tem tosqueira por aí, né? É, não, exato, exato. Me lembrei aqui, nesse negócio de cultura, quando eu comecei, entrei na universidade a fazer economia, faz muito, depois fui para a história, né? Numa outra universidade, mas era indispensável até para a pessoa arrumar namorada, tal, era ter um nível cultural, então, eu lembro de um amigo, todo mundo conhecia cinema, debatia, tinha amizades que quase se rompiam devido a interpretações diferentes sobre um filme, então, as pessoas levavam tudo isso em uma série, tinha um amigo, mas era um picareto, sempre foi um sujeito, ele punha o café, em francês, em bar do braço, a metamorfose, ele não sabia nem em português, mas tudo bem, mas aquilo dava, e ele andava, mas fazia um sucesso, esqueci, ele ia falar, pô, o cara lê cáfrica em francês ainda, intelectual, ostentação, Ostentação, intelectual, ostentação, e era aquilo, isso era indispensável, né? Agora, não, agora, quanto mais, mais baixa for a reflexão, né? mais você resume os problemas complexos, né? Daquela forma mais simples, mais simplória, é o senso comum, né? Que a filosofia das massas é melhor, né? E cultura, zero, né? Não é para falar de um grande escritor, de um grande filme, de um grande dramaturgo, isso não pega bem, né? É inacreditável. Pega bem. Se você entrar num círculo de amizades querendo falar sobre um filme, um livro, pô, você vai levar um bullying. Na época do Rio tinha o tal de Nescau, Nescau era, quando você era bullinado, as pessoas se botavam em cima de uma roda e você fazia Nescau, 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 pará, tím, começavam a te bater na... Nescau era um tapa na nuca, né? O bullying. Então, você vai começar a levar Nescau. Aí, se você começar a dizer olha, eu quero ver um filme, um novo filme do fulano, do Deutrano, aí eu falo, Ih, cara, estou estranhado. Que isso! Mas é isso, é isso. Pô, Lobão, olha, foi muito legal bater esse papo com você, é muito agradável, eu acho que, porque no canal a gente tem sempre uma discussão mais no campo da política e da economia, ou ultimamente até mais da política e algumas coisas que a gente discute também em cultura. Devia discutir mais, o pessoal cobra. E para ficar uma... Para a gente ter uma reflexão, porque afinal, no campo da cultura é um outro olhar, uma outra entrada nos temas, as leituras são outras, as histórias de vida também são distintas, e permite uma reflexão acho que muito mais elaborada, principalmente nesse momento em que a reflexão no campo da política é tão empobrecida, é quase sempre a mesma coisa, não ter uma reflexão original, essa busca do novo, um receio danado, é melhor sempre ficar falando o velho que o velho dá certo, e aí vai indo, e um país não pode mudar dessa forma. É o que eu falo sempre, esse negócio da conciliação, que é uma coisa que eu acho horrível para a política, a gente não consegue ter momentos de ruptura, construir uma nova ordem democrática, evidentemente, sem que a velha esteve de tal forma presente na nova que a nova deixa de ser nova. Esse é um problema nosso, da dificuldade que outros países tiveram claramente fraturas que construíram as sociedades modernas democráticas do Ocidente. Mas vamos enfrentar. Então, eu queria agradecer muito você, foi muito legal a nossa conversa aí, muito obrigado mesmo. Olha, Fila, eu que agradeço, espero que a gente tenha outros papos, outros papos dessa natureza, e que essa coisa mesmo, vamos fazer um intercâmbio dessa turma aí, que nós temos uma sintonia, tanto na economia, na política, na cultura, a gente precisa repensar tudo isso e juntos. Vamos nessa. Valeu, então. Até. Até a próxima.